Hoje eu não saio daqui, com meu amor, na garupa eu tô Nada me incomoda, se tô com você Não, se eu tenho um real, ao, 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 ao Domingo, bebida, quadrilha Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, 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 vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que é isso? 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 Hoje eu não saio daqui Com o meu amor Na garupa eu tô Nada me incomoda Se tô com você